Salve todo mundo, espero que vos alebiam. Mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar, eu gostaria de desejar boas-vindas a quem está chegando aqui no meu canal. Eu sou Michelle de Los Angeles, uma brasileira que vive aqui na França e meu intuito aqui é mesmo trazer um pouco de autoestima para vocês e com um pouquinho de tudo da minha vida. Eu não falo somente de cozinha, não só falo de arrumar casa, mas eu falo um pouquinho de tudo. E hoje eu vou trazer um vídeo para falar para vocês cinco coisas que eu deixei de fazer quando eu cheguei aqui na França. Então, se você viu esse tipo de vídeo, está curioso para saber quais são as cinco coisas que eu deixei de fazer quando eu cheguei aqui na França, né? E peguei o hábito, um pouco do hábito daqui. Então, é só continuar com o vídeo e vem comigo! Gente, a primeira coisa que eu deixei, não faço mais, é fazer as unhas do pé. Porque como aqui a gente tem muito tempo de frio, então a gente vive muito de sapato fechado, bota, tênis. E quando a gente está em casa, sempre pantufa, meia, então eu não dou muito valor para fazer as unhas do pé. Então, a primeira coisa que eu deixei de fazer, que eu não faço mais, é fazer as minhas unhas do pé. Somente, né? No verão, que aí realmente muda aí o clima, muda tudo e a gente realmente dá uma atençãozinha mais ao pé. Segunda coisa que eu deixei de fazer, foi me maquiar como eu me maquiava na França, ou no Brasil, né? Então, quando eu cheguei aqui, o hábito é, as mulheres não usam muito maquiagem e eu estou usando mais assim quando eu venho fazer vídeo e realmente esse hábito eu não tenho mais como antes. Não é que eu não me maquio, eu me maquio, mas se vocês verem aqui, eu estou lacrimejando, não sei o que foi que eu coloquei de diferente aqui nesse olho, né? Mas, enfim, não sei se eu perdi o hábito, mas vamos seguir o vídeo aí, tranquilo, tá? Então, o hábito de me maquiar toda vez que eu vou sair, eu não tenho mais esse hábito. Então, essa é a segunda coisinha que eu não faço mais. A terceira coisa é, eu não vou mais na casa de ninguém sem antes ligar para saber se eu posso entrar em contato de alguma maneira, né? Por WhatsApp, enfim, na opção que a gente tem aí naquele momento. Quarta coisa que eu não faço mais aqui na França é usar salto. Não uso mais salto porque, assim, como aqui a vida é muito de... a gente anda muito, né? E acaba que o salto não ajuda muito a gente. Não é como no Brasil, né? Que a gente leva o salto, vai para o trabalho. Enfim, aqui eu não uso mais salto como eu usava no Brasil. A quinta e última coisa que eu não faço mais, que eu mudei, é não me alimento mais como me alimentava no Brasil, né? Que é muita coisa... como é que eu posso dizer? Não gordurosa, que não é o nome, mas muito calórico. Aqui, com o hábito francês, eu aprendi a comer. Na realidade, eu acho que foi isso. Eu aprendi a comer aqui com o hábito francês, porque eles não têm aquela nossa mistura. Por exemplo, eles não comem purê com purê de batata, com macarrão ou com arroz, né? Ou é purê de batata, eles comem, lógico, mas é acompanhado de uma carne e pode ser de um legume. Não é que eu não como, hein, gente? Há momentos, eu sou brasileira, vocês sabem o nosso gosto, né? Como é. Tem momentos que sim, eu tenho aquela vontade de comer macarrão com purê que eu adoro, mas é uma coisa que eu como agora, como se fosse um... eu não digo nem como um McDonald's, porque no Brasil a gente come muito McDonald's, né? Muito fast food, que eu não como. Já tem um ano e meio que eu não sei o que é um McDonald's da vida, né? E nada disso. E... mas assim, aprendi, não faço mais, não me alimento mais como me alimentava no Brasil. Aqui, eu como mais comidas sem tanta caloria. Tem caloria, lógico, toda comida tem caloria, mas não é como no Brasil, né? Que eu quero falar pra vocês, eu não como mais o purê, o macarrão, o feijão, a carne, tá? Isso aí, eu como assim, quando eu tenho aquela vontade brasileira mesmo, quando tá fora do país, sabe? Que dá aquele ânsia de vontade. Fritura, eu não como mais, esse tipo de coisa. Então, eu comecei a me alimentar melhor, tá? Então, gente, essas foram as minhas cinco coisas que eu não faço mais. É claro que se a gente for pensar, a gente tem inúmeras coisas que a gente, né? Não fazemos mais por conta do ritmo de vida, né? Do país, enfim. Mas, por enquanto, eu vou deixar vocês com esses cinco coisinhas que eu não faço mais. E você? Já mudou de hábitos, né? Tem alguma coisa que você fazia, por exemplo, na adolescência, que agora, na vida adulta, não faz mais? Então, gente, esse foi o videozinho de hoje. Foi rápido, mas só pra vocês verem como a cultura muda um pouquinho, né? Nosso estado, nossa vida. E se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês gostam mais de ver aqui no canal. O que é que vocês gostariam que eu trouxesse? Deixa aqui nos comentários. Bisu! Abianto!